A igua, nesta planilha se descalda, única em puro do ar, o rei Dom Manuel I. Há cinco séculos atrás, ele levou a vila de entrada, pela lei e pela paz. É rei, te dê o coragem, os seres são dedicadas, há mais de quinhentos anos, que estás na história gravada. Tens uma bela avenida, com os passos achardinados, foste uma praça tão querida, dos nossos antigos passados. A igua, nesta planilha se descalda, as mágoas ao coração, o rei Dom Manuel I. A igua, nesta planilha se descalda, a igua, nesta planilha se descalda, o rei Dom Manuel I. A igua, nesta planilha se descalda, A igua, nesta planilha se descalda, A igua, nesta planilha se descalda, a igua, nesta planilha se descalda. A igua, nesta planilha se descalda porque